Olá gente, aqui é a Rafa Fostanha, aconteceu tanta coisa em Yarg que a gente nem sabe, eu vou comentar sobre o nono e o décimo episódio e assim, uma coisa que eu já tenho pra comentar com vocês é que por mais que a gente shippe o casal, Yarg não é uma série romântica Yarg, Yarg, sei lá como é que fala, enfim, mas essa série não é uma romântica ela é uma série sobre tribunal, como o próprio nome diz, ela é uma série onde apesar da gente querer os dois juntos e algumas cenas, né, darem a gente aquele ar de ar, eles vão ficar juntos ela não é uma série romântica, né, ela é uma série investigativa, ela é uma série de tribunal ela é uma série de assassinato, ela é uma série de, né, de muitos plot twists e eu fico impressionada como cada vez, né, a autora, que é incrível, a Ayse, né ela consegue fazer com que a, é Ayse o nome dela, gente, agora eu esqueci o nome dela, enfim ela consegue fazer com que a, cada episódio venha uma novidade e essa novidade se adeque sem parecer surreal na história, né, então nesses dois episódios a gente vai ver muita coisa ao mesmo tempo que a gente também vai passar, pelo menos eu tive essa impressão de gostar mais do Yulgas do que da Jailin, né, enfim, eu vou falar Jailin e Yulgas, gente que é o que a gente fala aqui no Brasil, é, por quê? Porque a Jailin, ela é aquela pessoa que a gente já percebeu que ela não tá na mesma vibe de gostar do Yulgas e o Yulgas, ele é aquele cara que ele é o politicamente correto e tal, mas que ele se apaixonou por ela, assim, ele tem um interesse nela, né, além de tudo isso ele uniu o útil agradável, que foi ajudá-la, mas também estar perto dela ela não, ela pelo contrário, ela passa por cima de algumas coisas, ela faz umas burradas ela é sempre muito, muito, né, reativa as coisas sem pensar direito e ele é aquela parte, assim, ele é mais emoção e ele é mais razão ali nessa relação então nesses dois episódios ela fez muitas coisas que eu pela primeira vez desgostei da personagem, né, eu achei que a personagem foi muito errada, né, traiu a confiança dele, né, o seu bel prazer sem pensar direito, então teve muitas cenas que meio que me deram uma irritada. Bom, nesse nono episódio o Engin vai, o Engin vai ali, né, acusar o pai dele a gente vai ver ele super, né, ali, se achando, né, o fodástico que tem ali o apoio da mãe o pai vai levar um susto com isso, porque não esperava essa traição do próprio filho e da esposa O Iekta vai até o Pars e a gente vai entender que ele tem um segredo com o Pars que depois a gente vai saber que é que o Pars sofre de epilepsia vai ter um flashback que vai mostrar isso pra gente e ele ligou pro Iekta pra ajudá-la a destruir umas provas ali do local do hospital em que ele foi atendido pra ninguém entender que ele tinha essa epilepsia ele queria, né, não quer ter nenhuma doença, enfim O Eren é a melhor pessoa, né, ele tá sempre ali decupido além dele dizer umas poucas e boas pro nojento do Gonzo, né, do Engin ele também tenta unir o casal ali, né, o Will Giles e a Ceylin, né, dizendo umas verdades pra eles, mas nem sempre isso dá certo e também parece que ele tem uma filha, né, que apareceu uma moça ali e ele recebeu um recado ali, um bilhete anônimo, dizendo se ele tinha uma filha Bom, o Osman acaba nesse episódio, né, lidando ali também com a esposa dele, né, com a irmã da Ceylin aquela olhudinha lá, cheia de olheirinha, que eu esqueci o nome dela ela vai atrás da Zumrute, né, que é a amante lá, né, enfim, que também era amante do cara diz umas poucas e boas pra ele mas, né, como toda mulher ali que é super machista ela perdoa o marido, acha que não aconteceu nada e tal e vai dizer umas poucas e boas só pra amante, como se sua amante fosse a errada Bom, o Engin irrita tanto o Pars, né, até o último cabelo tingido dele que ele inventa, né, que ele o atacou pra poder prendê-lo porque enquanto ele tá preso, o que que acontece? O Will Giles e a Ceylin, eles combinam com ele de acharem algum material pra poder incriminá-lo, né porque ele tá acusando o pai dele e eles sabem que não foi o pai dele, que não foi o Yekta a irmãzinha do Will Giles conversa com o Merdan, que é o avô, e ela nem imagina que é o avô por sinal, aquele avô teve aquele pai com dois anos, né, diferença de idade Bom, a louca do olheira, né, avisa a prima Talarica que não falará nada se ela sumir da vida do marido lá, né, do presentinho de Alá Bom, o Will Giles quer saber o que que o Pars esconde ele vai acabar se abrindo, lá na frente a gente vai ver que essa cena não gostei que a Ceylin, né, vai acabar contando pro promotor-chefe sobre o segredo do Pars e tal, né porque ela entende ali que ela sempre passa por cima acaba que o Pars vai achar que foi o Will Giles que contou o segredo só que a gente sabe que não foi o Will Giles o Will Giles não foi traíra, não Bom, o Metin leva o carro pra bem longe, né, pra dar uma lavada ali uma lavada mesmo, uma passada de pano geral porque ele acha realmente que o Ginar matou o Zaffer a gente também acha que aconteceu isso mesmo, né o Merdan, que é lá, o Merdan é o nome, gente o avô, ele vai ver, ele vai acabar depois destruindo aquele carro ele vai avisar o filho dele que ele sabe de tudo que tá acontecendo naquela casa o Paz Galanteador vai mostrar ele dando em cima lá de uma enfermeira o que mais que vai acontecer a Parla ataca o pai, né, dizendo ah, como é que você teve coragem de fazer isso com a minha mãe e ele pega e responde que a mãe dele desde que perdeu o filho, né, o garotinho lá, o Denis que ela é maluca, que ela começa a comprar roupa e tal e aí ele fica dando essa desculpa pra ter traído a mulher e a filha, lógico, que não aceita a Latine, né, não consegue entrar em casa depois mas ela acaba depois fazendo um acordo ali com o marido, né, pra ficar com a casa e tal pra poder entrar na casa então o filho vai acabar sendo preso porque eles vão achar as provas ali da gravação e tudo eles vão atrás do homem que tem a gravação esse homem não vai querer a princípio mas o Giles vai convencê-lo a entregar a gravação então eles vão soltar o Gonzo, depois vão prender o Gonzo de novo nesses dois episódios é... o que mais que teve? a mãe da Engin vai atrás do Ginar pra pedir desculpa por ter o acusado só que ela não imagina que ele matou agora o marido dela, né bom, é... o Eren solta o Engin, né, e ele sai cheio de marra é... o que mais que acontece? o Giles pega a Engin pelo braço e o devolve pra delegacia o que essa cena é maravilhosa o que? o Engin, gente, vai ser preso ele vai achar que ele ia ouvir em diesel, sabe? ele é o Velozes e Furiosos que ele vai cortar o cabelinho dele ali vai se achar o poderoso e vai chamar uma tia dele né, que eu nem lembro o nome da tia acho que é... o nome da tia... cadê? não sei, eu tinha... eu tinha... eu tinha colocado aqui Seda que é a irmã da mãe que odeia o Iecta porque tem uma treta ali do passado dos dois é... bom a Ceylin no nono episódio ela acaba abraçando e o Giles e tal, o Pais, né fica ali chamando eles de casal do ano e tal mas depois a gente vai ver uma cena muito triste porque quando acaba tudo e consegue empreendê-lo ela diz que não tem mais nada com o Gil Giles que não precisa mais ficar com ele e tal e ele depois lá na frente vai dizer que o que ele tinha que dizer pra ela ficou naquele corredor ou seja, né, ele entende ali que ela não queria mesmo nada com ele e ela diz depois pro... pro Eren que ela não pode ter nada com ele enfim, eu tô achando aí que não vai rolar nada mesmo que a gente vai ficar chupando o dedo é... bom o que mais que rola? a mulher que odeia o Iecta que é filho, que vai lá, né ajudar o sobrinho, vai ajudar pra se vingar da irmã e do Iecta, né e a gente vai descobrir que o Iecta na verdade nunca se formou, gente ele fez por correspondência esse direito dele aí nunca, não tinha nem diploma é... em flashback vai montar o Paz, né o You Guys insiste em saber o que é o Paz vai contar pra ele se eu já falei é... o que mais que tem? acho que a Chernoman descobre que o Zaffer não viajou, né então agora eles vão começar a procurar o cara o Merdan diz que sabe tudo sobre o passado do Neto presente, passado e futuro sabe o que ele fez no verão passado é... a garota que aparece na delegacia eu já falei e acho que é só tudo isso ah... e... tô amando, né mas vamos que vamos porque romance não tem eu vou ficando por aqui se vocês não gostaram desse vídeo desse resumão um beijo grande até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau